E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper aqui no canal 312, hoje pra mais um vídeo de regras. E hoje é esse vídeo de regras do Carcassone Safari, mais um stand-alone do Carcassone, esse clássico aí. Ultimamente eu tenho feito bastante vídeo sobre o Carcassone, eu fiz o Amazonas, fiz o clássico, falei das expansões. E agora eu vou falar desse outro aqui, o Safari, que saiu no Brasil pela Devir. Essa minha cópia eu aluguei lá na Lens Club, né, e hoje eu vi uniformizado com as camisetas da Lens, e essa aqui com o tema de Carcassone e Catalyst Ride. Dá uma olhada no linkzinho aí, se gostou da camiseta, ou se tu é de Porto Alegre e quer alugar um jogo, essa é a tua chance. Pessoal, o Carcassone Safari é aquele jogo assim, ó, tá ali o Carcassone, mas ele traz coisas novas, assim como o Amazonas, que eu já joguei. Tu tem umas fichinhas de animais que podem aumentar a tua pontuação, porque a pontuação no que seriam as estradas, e que seriam as cidades lá do Carcassone original, aqui são as selvas e os caminhos de animais, é um pouquinho diferente. Não é pela quantidade de tiles, mas é sim pela quantidade de animais diferentes. No jogo tem até 5 animais diferentes, então tu pode fazer até 15 pontos, de 1 a 15, mas tem que ser animais diferentes. Se eu tenho uma zebra, coloco mais uma zebra, aquilo não aumenta a minha pontuação. E aí o que acontece? Muitas vezes tu vai acabar botando uma cartela que não aumenta a tua pontuação, mas te dá outras possibilidades. Tem um jipezinho que tu pode mexer, que daí quando tu coloca uma cartela no lugar onde tá o jipe, isso te dá 3 pontos. Se tu não colocar nenhum tile, não, desculpa, nenhum viajante no tile, tu pode criar um buraco d'água, um charco, e aí o charco tu bota um dos teus viajantes, e cada ficha de charco que tu tá botando vai dando uma pontuação a mais, e são as fichinhas de animais. Essas fichinhas de animais, quando tu termina um caminho, ou termina uma floresta, tu também pode descartar pra botar mais um animal ali pra aumentar a pontuação. Então é um jogo, é Carcassone, tem as mesmas mecânicas, lembra muito, só que ele traz pontuações diferentes. Por exemplo, lá no clássico a gente tinha um monastério. Aqui tem uma peça que é parecida com o monastério, que é a árvore ali, né? Agora eu não lembrei o nome dela, mas eu falo nas regras. O que acontece? Tu botou ali, tu ganha duas fichas de animais. Só que quando tu completar em volta, igual era no monastério às 8 de volta, tu tira teu trabalhador, tu não ganha ponto, tu ganha o quê? Mais duas fichas de animais. Que podem saber no momento certo jogar, podem dar muito mais pontos do que era lá com o monastério. Então, pessoal, é Carcassone, é, mas com regras diferentes, pontuações diferentes ali. Eu gosto muito desse Thunder Alonso pra ver um pouquinho como é que um jogo, mantendo as mesmas mecânicas, tu pode mudar ele bastante. Então vamos lá, vamos pras regras do Carcassone Safari. Valeu, galera! O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, vamos então aqui pras regras de Carcassone Safari, né? Mais um Stand Alone do Carcassone. O setup é muito simples. Tabela de pontuação. Os marcadores de pontuação de cada jogador que é um elefante, um diferente dos meeples aqui, né? Dos viajantes que os jogadores vão receber. E aí cada um recebe seis da sua cor. Estoque de fichas de animais. Distribui duas aleatoriamente pra cada jogador. E eles revelam suas fichas de animais. São cinco animais diferentes no jogo. Além desse aqui, da girafa, do leão, do elefante e do macaco, existe a zebra também. Aí tu faz pilhas com os tiles, né? Aleatoriamente, embaralha bem eles, criando assim as pilhas de compras. Se quiser fazer só uma também. O jogo vem com essa cartela inicial, que é uma cartela 3x1. Tu vai colocá-la no centro da mesa, deixando espaço, né? Pra poder expandir. E tu vai colocar um Jeep aí em cima à esquerda e o outro Jeep em cima à direita. E pronto, o jogo tá prontinho pra começar setups bem simples. Então vamos pra ideia geral do jogo agora. Na rodada, o jogador vai sempre fazer o quê? Ele vai comprar uma cartela, vai posicioná-la em algum lugar. E a partir daí ele tem a opção de colocar um dos seus trabalhadores, um dos seus viajantes, nela ou não. Existem três lugares que a gente pode colocar. Nos caminhos de animais, por exemplo, ele poderia botar aqui. Na floresta, ele poderia colocar aqui. E ainda no Baobá, que é uma árvore que eu vou mostrar depois que ela aparece. E quando ele não coloca, vão abrir outras opções de ação pra ele. Então, por exemplo, nessa primeira jogada, o jogador poderia botar aqui. Depois que ele botou, ele tem que ver se ele pontua. Quando é que ele pontua? Quando ele termina um caminho ou quando ele termina uma floresta. Ou as duas momentos que ele pode pontuar ao final. Ou quando ele coloca um Jeep, que eu vou explicar depois. E também tem a questão dos charcos, né? Que são criados com as fichas de animais. Então o jogador, ele vai fazer o quê? Ele vai poder colocar aqui fichas, né? Então vamos dizer que em jogada de sequência ele vai colocando. E quando ele termina um caminho, ele pode pontuar. Detalhe bem importante quando termina um caminho. Como é que funciona a pontuação? Tu vai contar quantos animais diferentes tem naquele caminho. Então esse caminho, por exemplo, o jogador retiraria o viajante dele, volta pro estoque e ele vai contar. Tem uma girafa, zebra, zebra. Então não é diferente. Dois, três. Então repara, ele tem três animais diferentes. Três animais diferentes dariam seis pontos pra ele de acordo com essa tabela de pontuação que tem aqui no tabuleiro. Mas sempre que tu termina, tu tem mais uma opção que é gastar uma ficha de animal pra melhorar a pontuação. Então ele poderia descartar uma e apenas uma. Tu não pode descartar mais que isso. Pra melhorar a pontuação. Por exemplo, a girafa que ele tem aqui, ele não poderia usar. Por quê? Porque já tem girafa ali no caminho. Mas ele poderia descartar esse leão. Aí tu faz uma pilha de descarte fora aqui com as viradas pra cima. E ao invés de três, quatro. Se ele fizesse isso, ele andaria dez pontos. Porque quatro dão dez pontos e cinco dão quinze, que é a maior pontuação. Então a pontuação vai de um a quinze, dependendo da quantidade diferente de animais. A floresta, pessoal, é muito semelhante. Então um jogador que bota uma ficha de floresta, ele pode colocar um trabalhador, por exemplo, nessa floresta. E quando essa for terminada, a pontuação é muito semelhante. Tu vai contar quantos animais diferentes tem, no caso um, dois, porque já tem a zebra. O jogador poderia descartar ainda uma ficha se ele quiser, não é obrigado pra melhorar a sua pontuação. E cada árvore, cada árvore não, cada ave na floresta é um ponto extra. Então nesse caso dessa floresta, ele teria zebra e macaco, dois animais. Dois animais aqui dão três pontos. Mais uma, duas, três aves, seis pontos. Se ele não descartar nada, ele faz esses seis pontos e retoma o seu mipo aqui, o seu viajante para o estoque. O terceiro local que a gente pode colocar um viajante é nos baobás, que são essas arvorezinhas que aparecem aqui. Mas elas não vão gerar pontos, elas vão gerar outras coisas. Vamos supor que um jogador comprou esse baobá, colocou aqui e colocou um trabalhador no baobá. O que acontece? Nesse momento, ele ganha duas fichas de animal. Exatamente, ele vai lá e compra mais duas fichas de animal para o seu estoque. Uma coisa importante, se acabar o estoque de fichas de animais, tu pega essas fichas de animais que estão fora e embaralha elas e faz o estoque novamente. Quando é que tu vai poder tirar o trabalhador do baobá? Tu vai tirar quando ele completar as oito fichas em volta dele. Que vai, como seria esse caso aqui. Vamos imaginar que a gente chegou nessa situação de jogo, um jogador vai lá, compra, coloca uma ficha aqui, não importa se ele coloca ou não trabalhou, não importa quem. Ele completou em volta do baobá, esse jogador pode pegar seu viajante de volta e quando ele retira, ele também ganha mais duas fichas de animais. Ou seja, pode gerar até quatro fichas, uma com duas quando coloca e duas quando retira do baobá. Muito bem, essas são as ações de alocação de viajantes, mas tem momentos em que tu não necessariamente vai alocar viajantes e pode fazer outras ações. Por exemplo, como é que a gente move o jipe? Existem duas maneiras de mover o jipe. A primeira é que se tu coloca uma ficha aonde tem um jipe. Vamos dizer que o jogador colocou aqui, aí ele vai fazer a jogada normal dele alocando ou não um trabalhador, não, um viajante na ficha. E ao final do seu turno, depois de ter feito suas ações, ele vai poder realocar esse jipe em um lugar. Por exemplo, ele poderia realocar aqui, é um lugar adjacente a uma ou mais peças. Quando tu faz isso, imediatamente tu ganha três pontos. Então, nesse caso, ele ganharia nove pontos, iria para nove pontos. Outra ação que pode acontecer é se um jogador botar uma ficha em outro local e resolver não colocar nenhum viajante nela. Uma das opções que ele tem é mover o jipe, ele pega o jipe e move para outro lugar. Só que dessa vez ele não ganha pontos, ele apenas move o jipe. Qual é a vantagem disso? É porque tu vai poder mover o jipe para um lugar que talvez seja interessante para ti. Talvez o amarelo, vamos pegar um exemplo aqui. Se o amarelo estivesse nessa estrada, provavelmente ele moveria o jipe para cá. Para o quê? Para uma próxima rodada, quando ele for colocar uma peça ali naquela estrada, ele vai poder ganhar também os três pontos, né? Movendo o jipe da outra maneira. Uma coisa bem importante, tu só pode mover um jipe por rodada. Não existe a possibilidade de tu mover mais de um deles. Tu vai sempre mexer apenas um deles. Uma outra opção de jogada que pode acontecer é o seguinte. Vamos dizer que um jogador compra aqui uma cartela, ele coloca ela e não coloca nenhum trabalhador nela. Nesse caso aqui, já é um exemplo bem particular, é bom colocar, que é o seguinte. Tu coloca esse jipe depois no final do turno e ganha a pontuação normal, tá? O que acontece? Quando tu não coloca isso aqui, tu abre uma outra possibilidade, que é o quê? É iniciar um charco ou um buraco d'água, uma fonte d'água. Que tu vai usar as fichas de animais. Onde é que tu pode colocar? Tu pode colocar em espaços desses aqui, onde não tem nenhuma figura. Por exemplo, aqui, opa, aqui tu também poderia colocar, ó, esses matinhos não tem problema. Tu não pode colocar em cima de florestas, por exemplo, aqui não poderia colocar, nem onde tem estradas, né? Então, tem que cuidar disso. Então, o que acontece? Quando tu coloca a primeira peça de charco, tu coloca um viajante teu nesse charco. E a primeira peça te dá três pontos de acordo com essa tabela. Em jogadas seguintes, os jogadores podem completar esse charco. Ele não precisa ser o jogador dono do charco. Um outro jogador pode fazer uma jogada, ele pode ir lá e colocar aqui mais uma peça de charco. Colocando essa peça de charco, ele ganha quatro pontos. Colocando mais uma, ele ganha cinco pontos por essa peça. E a última peça dá seis pontos. Nesse momento, o charco está completo. O jogador retorna ao seu viajante e, quando retorna, o viajante ganha mais três pontos também. Podemos ter um caso especial de ter dois viajantes no mesmo charco? Podemos. Desde que a segunda peça seja colocada dessa maneira aqui. Então, aqui eles não estão juntos ainda. É possível. E quando colocar essa peça, por exemplo, seria o terceiro charco. Uma coisa bem importante. Os animais no charco sempre têm que ser diferentes. Tu nunca pode criar um charco com dois animais. No momento que já tem um macaco, por exemplo, eu não poderia colocar outro macaco aqui no charco. Então, essas são as pontuações. Coisas bem importantes do carcassone, pessoal. Tu nunca pode colocar um viajante numa região que já tem outro viajante. Vamos dizer aqui que um jogador azul é a vez dele. Se ele botar aqui a peça, bom, ele não pode botar o viajante porque já tem um viajante amarelo ali. E mesmo o amarelo não poderia colocar mais um ali para fazer. Pode acontecer de viajantes dividirem o mesmo espaço? Pode. Pode acontecer. Vamos dizer um exemplo bem, bem particular aqui que pode acontecer. É quando, por exemplo, uma floresta ou até mesmo um caminho de animal se une depois. Vamos dizer que a gente tem essa situação aqui. O jogador azul colocou um aqui, o amarelo colocou um aqui e quando algum deles coloca aqui a peça, esses dois caminhos se unem. E o que acontece? Os dois pontuam. Na verdade, pontua aquele que tiver mais peças. Se tiver um deles que estiver com dois e outro com um, pontua aquele que tem dois. E aquele que, ou se tiver empatado, os dois pontuam. Isso vale tanto para os caminhos como para as florestas. Pode acontecer. Por exemplo, olha aqui. Tinha um que estava aqui, tinha outro que estava aqui. Quando se colocou essa peça aqui, as florestas se uniram, então os dois pontuam. Nesse caso, porque estão empatados. Quando é que o jogo acaba? O jogo acaba quando se colocar a última ficha aqui. Se durante o jogo aconteceu raro o caso de tu não poder colocar nenhuma ficha, tu simplesmente descarta ela e compra uma nova. Acabou o jogo, a gente vai para a pontuação final. O que vale pontuação no final? Caminhos e florestas incompletas. Cada animal nele vale um ponto, inclusive as aves. E aí não importa se são diferentes ou iguais. Ou seja, tu vai contar quantos animais tem, cada um dele vale um ponto e vai tirando. Se tiver algum trabalhador em baobá, não ganha ponto. Se tiver algum trabalhador em algum charco, também não ganha ponto. E as fichas de animal que restaram no teu estoque, cada um também vale um ponto. Então pontuação no final é nas florestas, nos caminhos e as fichas. O resto não dá ponto nenhum. Aquele que tiver mais pontuação é o vencedor. Se tiver empate, o jogo simplesmente termina empatado e os jogadores compartilham a vitória. Certo, pessoal? Então estão aí essas regras do Carcaçones Safari. Espero que tenham gostado. Até mais. Aquele abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho